É o canal Sinuque do Recanto, direto do Bado Pé de Manga Canal Sinuque do Recanto, Bado Pé de Manga Entre Vinicius e Edilson Direto do Bado Pé de Manga Vinicius e Edilson Vinicius e Edilson Perdão! e o roto preparado e o roto preparado A hora do dia? Está assim de vir? Vamos ver. Vai ficar na dedo. Vai ficar na dedo. Vai ficar na roupa depois. Depois com a maceta, vai ser. Já tem que ligar. Se vai acabar, você vai ficar imortal. Não dá pra hora de ficar calado. Não dá pra todo mundo. Aí, o senhor vai acabar com a fecha. O canal Sinuque do Recanto Direto do pé de manga A partir desse início Edilson E o Edilson Tá forte, hein? Já fechou, hein? Oh, Edilson Tirou a bola da boca E o agulhão tá fechado, hein? Não tá porque ele vai sair, não? Ah, é isso mesmo Pega aí Ah, mas foi Não, mas tem nenhum ponto também O fogo na boca Fechado Se ele ia botar na boca E foi fechado Eu não sei O que foi o perfil Eu não sei O que foi o perfil O que foi o perfil Ah, os clientes gostam Aí Os clientes gostam E fica registrado O que foi o perfil O que foi o perfil Lá estava, vem Chegado você já aprendeu hein rapaz passou pra matar pediu os perdendo o jogo Vinicius Vinicius o que aconteceu contigo Vinicius a última chance a última chance a última chance a última chance vai lá Vinicius isso é devagar não é forte não isso é jeito não é forte não Vinicius o homem com medo vai puxar eita caramba Vinicius o homem tá perigoso aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê